E aí pessoal, beleza? Meu nome é Alex, sou motorista Uber há cinco meses e minha experiência com o curso foi o seguinte, eu tinha um faturamento até razoável e tinha uma nota boa também, mas eu pensei assim, talvez o pessoal fala tanto desse curso, talvez se eu fizer eu poderia melhorar e realmente melhorei. Eu tive um aumento muito, muito alto, um aumento muito bom no meu ganho por hora porque eu tinha um ganho, no total do dia, eu tinha um ganho bacana, mas tinham horas que eu ficava parado então assim, apesar do meu montante ser muito bom, a minha quantidade por hora era baixa porque eu passava muitas horas sem pegar uma chamada. Então, algumas das dicas foram fantásticas, me ajudou demais, tem pontos na minha cidade que eu achei que nunca fosse pegar corrida, nem imaginei ir para esses pontos e hoje eu sei que com certeza eu vou chegar lá, com certeza eu vou ter uma chamada quando eu chegar lá então assim, foi uma sacada que me ajudou muito, então eu pude melhorar meus ganhos por hora e eu fico menos tempo parado, que é muito importante a gente não ter que ficar correndo risco, ficar parado num lugar só então isso é muito importante. A minha nota aqui já era muito boa, eu consegui manter essa nota e tal, mas ganhei mais elogios o pessoal às vezes consegue até conversar melhor pela forma com que a gente está como a forma com que a gente trata, que é outro ponto importante do curso que me ajudou muito então assim, eu super recomendo o curso, é muito, muito, muito bom e vale a pena tentar porque o retorno é quase que imediato eu só tenho a agradecer aí, muito obrigado